Gilberto Barros e Dona Marina Silva Vocês podem achar que por eu ter um corpinho desnutrido Eu não me divirto No fim de semana eu coloco um bom LP do Amado Batista E tomo uma bela talagada de ayahuasca E fico mais louca que a Silvia Design jogando truco E requebro minhas cadeiras até o chão Sou praticamente a MC Pipoquinha da melhor idade Marina Silva Oi, ela aí, ó O fim de semana é momento de descanso, reflexão Mas também é dia de... Cássina É dia de entortar o salame, Brasil Dia de amassar o capô do Fusca Cestou, cestou Nem um guindaste me tira da beira da piscina Delari, traz minha pitú Que hoje eu vou beber até o... Fazer bico Vem, Brasil Não me diga não, Emílio